Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia galera, vamos para mais uma pescaria, estamos chegando aqui no rio agora, que tenhamos uma boa pescaria, que Deus esteja abençoando cada um de nós, e você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe. A pescaria de hoje vai ser de mandim, já está sujo, então vamos pegar os mandim, a pescaria boa, realmente produtiva, vamos usar a minhoquinha. E aí 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 Olha aqui, bicho Olha, o nome que você vê pessoal, olha o tamanhozinho Olha o harmoniozinho, olha Olha bem た pequeno, mas, saiu Só? Vamos soltar. Pai, seu bicho. Tá muito bom. Aí, olha que cê vê. Vamos ver aí, ó. Cuidado com o ferrão, tá? Muito tamanho, ó. De bom. Ótimo. Beleza? Vamos soltar aí também. Vai tá rápido, vai crescer. Vou tirar o bicho. Tá aqui, ó. Mais um. Mais um, bonitinho. Vamos soltar. Esse cara aí tá rir dentro. Tá bom, hein? Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dê seu like. Compartilhe, beleza? Mereiro, fiche. Solta o bicho. Vai crescer. E aí, ó. E aí. E aí. E aí. E aí. Mais um Olhão, olhudo É o bicho Não soltar, hein Não olhudo Olha, olhudo Olhudo O que é isso? Outro mandinho Um pouquinho maior Beleza? Vamos soltar isso também É pra vida Um pouquinho mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Beleza? Cuidado o ferrão Um pouquinho mais 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 Olha aí Olha o tamanho Olha aí o bicho embaixo Desse tamanzinho Olha a bola é isso Olha aí Vamos soltar Olha a bola Olha a bola Olha que pezinho Que mandio diferente Olha que mandio diferente Que peixe mais bonito Não conhecia Deixa eu ver o nome Muito bonitinho Vamos soltar Tá aí Muito bonito Beleza? Vamos soltar ele Olha lá Olha lá Olha que pariu Olha que pariu Tá grosso Olha que pariu Olha que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Vamos pegar ela Vamos ver se nós está no fundo Aqui, olha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que é Cuidado com os porão Vocês que estão começando agora Na pesca Cuidado Esse porão aqui Muito afiado E dói viu Esse já foi um pouquinho maior Do que os últimos Vamos para sair Vamos soltar isso também Vai para aquecer Fui Tchau 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 Música Pessoal, mais um Fala meus queridos Chegamos no final de mais uma pescaria O dia foi produtivo, muita ação Espero que vocês tenham gostado Que tenha ajudado vocês, iniciantes De como fazer uma pescaria simples E produtiva Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, compartilhe o vídeo E até a próxima Abraço E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri